Nossa, quanto piso laminado! Tudo bem? Tudo bem, Tamara? Tudo bem? Grande variedade de piso laminado, inclusive a pronta entrega, tá? E a gente dá até o diferencial do pacote com instalação. A partir de 20 metros quadrados, instalado com os acessórios na sua casa. Peraí, comprei o piso, eu levo a instalação? Instalado na sua casa. Gente, que demais! E ainda tem só de madeira? Temos o vinílico de PVC também. Ou seja, Leroy, meuelinho demais! Gente, que incrível! Vende até geladeira no site da Leroy. É, e você encontra vários produtos exclusivos na loja online. Fala sério se a Leroy Merlin não é demais. Afinal, Leroy Merlin é a casa dessa casa.